Você já fez seus planos para o próximo ano? Você está preparado para esses planos? Calma, pastor, mas nem terminou 2020 ainda. É, gente, mas são essas as perspectivas de muitas pessoas aí fora, sabia? Pessoas que não aguentam mais falar em 2020 e já estão aí torcendo para que 2021 chegue logo, né? Com novas expectativas, uma esperança nova de que talvez tudo volte ao normal ou ao novo normal, não sei. Mas vamos refletir um pouquinho sobre tudo que nós estudamos nessa semana? É claro que nós, naturalmente, como seres humanos, sempre temos o hábito e o costume de pensarmos, né? De forma esperançosa sobre o amanhã, construindo planos e sonhos sobre nossa vida. Mas há uma preocupação aqui e algo que deve chamar a nossa atenção. Pensa aí quantas vezes você planejou e pensou em coisas sobre a vida terrena e se esqueceu de planejar e incluir você e a sua família ou a sua vida quanto à eternidade. Quantas vezes nós nem nos deparamos em pensar sobre isso, né? A gente pensa assim, uah, a volta de Jesus está muito longe, o céu é uma coisa muito transcendente, muito distante, né? Falta muito. Será que falta muito mesmo? Os sinais cada vez mostram que este encontro com o Mestre está perto e muito perto. Mas eu não estou aqui para assustar você, fique tranquilo. O que eu quero dizer para você é que há uma preocupação em nós permitirmos que cada vez mais aquilo que é eterno, aquilo que é belo, aquilo que é fascinante, preencha as paredes de nosso coração. Para que nós tenhamos tranquilidade e certeza que aquilo que é eterno é muito melhor do que aquilo que é terreno. Você pode fazer planos sobre aquilo que é terreno e as coisas podem acontecer e você pode ser feliz. Assim como podem também não acontecer, nós somos condicionados a isso nesse mundo. Um receio de fazer com que a herança futura pareça um material demais tem levado muitos talvez a espiritualizar as mesmas verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Olha o que Cristo fez. Ele garantiu aos seus discípulos que iria preparar um lugar para eles na casa de seu pai. Aqueles que aceitam os ensinos da palavra de Deus não são totalmente ignorantes com relação à morada celestial. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. É claro que muitas pessoas pensam assim, uau, ruas de ouro, um lugar lindo. Mas nós estamos nos preparando para esse lugar não apenas por causa do lugar ou não pelo que vai ter no lugar, mas por causa de quem vai estar no lugar, que é o Senhor Jesus. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. É por isso que eu quero dizer para você. A gente pode fazer muitos planos, mas é muito bom ter a resposta da língua das mãos do Senhor. Provérbios 16, verso 1. Nós torcemos para que, assim como no término dessa lição, possamos um dia dizer que vamos estar ao lado do nosso Senhor Deus, porque o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Tudo pulsa agora ao entorno dEle, inclusive a sua criação. Todas as coisas, animadas e inanimadas em sua serena beleza, anunciam que Deus é amor. Se você compreendeu um pouquinho desse amor nos últimos três meses, guarde esse amor e essa esperança, porque Ele está preparando uma morada para você nesse lugar maravilhoso. Não se prepare para esse lugar somente pelo que vai ter lá, mas principalmente por quem vai estar lá, o Pai querido, que te espera de braços abertos. Senhor nosso Deus, nós encerramos este trimestre com muita gratidão em nosso coração, Senhor. Gratidão por termos aprendido muito com o Senhor, nosso pastor e professor. Aquele que ama as suas ovelhas, aquele que dá o exemplo e aquele que nos dirige, que nos mostra, Senhor, que a validade do céu está ligada à Tua companhia. E como queremos a Tua companhia. Senhor, quebra logo essa barreira do pecado. A gente quer te ver. Nós queremos estar contigo. E que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma